E para o meu amigo Jussier, que tal a gente pegar Sérgio Alves, Mota e vamos pegar o Magnata para jogar no Ceará para saber se vai para cima? Esses velhinhos já passaram da idade, né? Mas, olha, na fase os três eram um negócio espetacular, viu? Três dos maiores jogadores que passaram pelo futebol cearense, sem sombra de dúvidas. Tá bom, técnico Dimas Filgueira, tchau! Pronto, agora sim. Um abraço, minha gente. Vamos nessa Valeu Fagata. Está começando o Futebolês aqui na tela da TV Jogadeiro. Em situações antagônicas, Ceará e Fortaleza estão vivendo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor, líder com uma campanha histórica. O Ceará amargou mais uma derrota. Jorgil pediu para sair do Alvinegro, que continua sem técnico, pelo menos por enquanto. E sem vencer também na competição. O nome mais forte no Ceará é Lisca. Temos também informações sobre o ferroviário que conseguiu um resultado importante fora de casa na Série D. Tudo isso agora no Futebolês. E a partir de agora você pode participar, mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, no Facebook e também no Twitter. Está rolando o Futebolês ao vivo agora e você interage junto com a gente. Está combinado? Aqui comigo, Caio e Sérgio. Tudo bem com vocês? Tranquilo, Jorginho. Rápida passagem do Jorginho pelo Ceará. Foram apenas 10 dias de trabalho em Porangabuçu. Três jogos, nenhuma vitória. E esse cara aí está sendo o mais cotado. O Danilo Queiroz, nosso repórter, conversou com o Lisca. A Lívia, do portal tribunoduceará.com.br, do Futebolês, também conversou com o Lisca. E ele disse, alguns detalhes separam ele do Ceará. Então o Lisca deve ser anunciado nas próximas horas como o novo técnico do Ceará. Ele volta, fez um trabalho em 2015 e volta numa situação muito semelhante. Existem, lógico, algumas diferenças. Naquela situação eram nove jogos, né? Eram nove jogos. Agora são 29 jogos. Ali era Série B, agora é Série A. É totalmente diferente, né pessoal? Totalmente diferente e com todo o respeito ao Lisca. Até pelo que ele fez quando ele assumiu o comando do Ceará, em uma situação quase idêntica a essa do momento. Mas eu não vejo que seja um treinador para o momento do Ceará. O Ceará poderia ir buscar outro. O Zé Ricardo saiu do Vasco. Está aí o Guto, saiu do Bahia. Então são treinadores com perfil melhor, até com experiência maior de Série A. É chegar lá. A passagem do Lisca em termos de Série A se resume a 4 ou 5 jogos, se eu não me engano, pelo Inter Nacional naquele ano que o Inter foi rebaixado. O Inter já rebaixado. Que ele não tem culpa do rebaixamento. Ele pegou a barca andando. O Inter se confiou justamente no milagre que tinha acontecido no Ceará em 2015. Transformou isso para o Inter. Ele disse que não deu certo. O Inter é rebaixado com o Lisca. Não é na conta dele, mas é a única experiência dele na Série A. O Ceará apostando em algo que deu certo no passado para ver se conserta o presente. É complicado. Bom, vamos até para a Orangabuçu falar com a Tati Alencar. Ela tem mais informações do Ceará. Tudo bem, Tati? Muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Juscel. Uma ótima tarde a todos. Olha só, na madrugada de domingo para a segunda-feira, por voltas das duas da manhã, o técnico Jorginho entregou o cargo, deixou o comando do time Alvinegro, alegando motivos pessoais. Jorginho passou apenas dez dias no comando do time, comandou por apenas três jogos e, olha, foram três jogos e três derrotas. Nem sequer o time conseguiu marcar um gol. Para o comando do time Alvinegro, o novo treinador especula-se que seja Lisca, mas não tem nada confirmado ainda. Lisca estava no Criciúma no começo do ano e ele é famoso pela torcida Alvinegra por ter conseguido o feito de evitar o rebaixamento do time Alvinegro da Série B para a Série C em 2015, quando o time tinha por volta de 98% de chances de cair. Então ele é bem querido pela torcida Alvinegra. Mas, por enquanto, ainda não tem nenhuma confirmação que Lisca venha para treinar o time Alvinegro. Por enquanto, quem está treinando o time, quem deu treino nesta manhã de segunda-feira, foi o auxiliar fixo Daniel Azambuja. Treinando aí, visando o jogo de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro diante do Botafogo lá no Engenhão. O time está numa situação muito complicada, ainda mais depois que Jorginho entregou o cargo. Está numa situação de indefinição e também por conta dos resultados. O time está na zona de rebaixamento, não conseguiu vencer ainda na Série A do Brasileiro. A gente aguarda aí mais informações do clube que deve ainda hoje divulgar quem é o novo treinador do Ceará. Jussiê. Valeu, Tati. A Tati aí de prontidão lá em Porangabuçu acompanhou o treino agora. O Ceará já está embarcando porque quarta-feira jogou contra o Botafogo pela Série A. E provavelmente estrela do novo técnico, se não, o Daniel Azambuja dirige o time nesse jogo. Daqui a pouco a gente retoma o assunto Ceará. Na Série B do Campeonato Brasileiro mostra mais uma derrota na competição. Agora a gente fala sobre o Fortaleza, que alcançou a melhor marca da história da competição na era de pontos corridos. São oito jogos, amigos. Sete vitórias e o empate Fortaleza está impossível. 40 mil vozes. Uma festa digna de seleção brasileira. Era o último encontro com o torcedor tricolor antes do Mundial. Por isso, todo mundo de verde e amarelo. Caraca, foi uma festa sensacional, né? Foi uma grande festa digna da torcida do Fortaleza, que sempre faz isso. O incentivo do torcedor, essa energia que esse estádio passa quando tem 40 mil pessoas, é algo incrível. Tenho certeza que contagia muito os atletas, né? Festa fora, devidamente correspondida dentro de campo. Na primeira chance, Gustavo coloca a bola no travessão. Depois foi a vez de Dodô. De novo, ficou no quase. Criou oportunidade de gol no primeiro tempo. Nós não podemos negar, no mínimo, duas bolas na trave e um pênalti, um puxão de camisa do Marlon, que sofreu. Ou seja, o Tinga, que chegou no fundo, deu uma cavadinha no segundo pau, ninguém entrou. Nós tivemos três, quatro oportunidades boas de gol no primeiro tempo. O Sampaio Correa não assustava Marcelo Boeck. O goleiro tricolor pouco trabalhou na primeira etapa. Diferente de Andrei, que teve que se virar na bomba de Bruno Mello. Sem sofrer muitos sustos, trabalhando bem a bola, tendo boa posse de bola, trocando bastante passos. Segundo tempo e tome pressão. Edinho quase fez de cabeça. O gol parecia questão de tempo. Marlon teve a melhor chance. Mas na jogada seguinte não teve jeito. Edinho insiste e encontra Gustavo, que não perdoa. 1x0 Fortaleza. Foi um momento muito rápido ali, eu vi ele no segundo pau. Então a intenção foi dar forte no segundo pau, porque se fosse devagar, alguém ia tirar, o goleiro ia conseguir tirar. Nós batemos da mesma maneira do primeiro e no segundo tempo, até que o gol, numa bonita jogada, inclusive, uma trama lateral, cruzamento para a área, pelo chão dessa vez, e o gol saiu. Mas eu acho que o mérito foi jogar 90 minutos da mesma maneira. Fortaleza foi a sétima vitória em oito jogos nesta Série B. Festa completa no Castelão. Uma doce rotina para a torcida tricolor, que não cansa de comemorar. É a situação totalmente oposta, né? Se o Ceará está muito mal, o Fortaleza bem demais na competição. Eu cometei esse jogo para a tribuna Band News FM. Só para vocês terem ideia, no jogo contra o Sampaio Correio, o Fortaleza trocou quase 500 passes. É um domínio absoluto do Fortaleza. Teve uma finalização sequer em direção ao gol. O Boé que não fez nenhuma defesa e o Fortaleza flanando na Série B. Tentei em determinado momento com quase 70% de posse de bola, né? O Sampaio se fechava, tentava esperar uma brecha que não houve. E aí junta um time que está vivendo seu melhor momento técnico, seu melhor momento tático, momento de confiança gigante. O lance do gol é muito disso. O Edinho, com um metro e meio, foi lá, se meteu nos caras, vou ganhar essa bola, vou buscar o jogo. E aí junta o fato do João Patrick estar jogando perto, aí entra o questão tático. O time joga todo compactado. Você dificilmente vê o Fortaleza fazer uma inversão de bola da direita para a esquerda ou o contrário. Procurando alguém livre. É sempre a bola passando o campo com toques mais curtos que as chances de erros são menores. As chances de entregar para o adversário e ceder o contra-ataque é menor. É um time que vive um momento espetacular. Edinho jogando um absurdo, né? O cara quando ele está no... Você que era artilheiro nato. O cara... O Gustavo hoje. E aí é bacana ver o Gustavo bem na Série B, porque acaba com aquela história. A gente só faz gol no Campeonato Cearense. É um dos artilheiros. Ele e Cassiano, né? São os dois artilheiros. Eu acho que o Gustavo não fez gol de pênalti, né? É, não fez gol de pênalti. Cassiano fez. Cassiano fez. E aí fica fácil, porque o que o Edinho está jogando é um absurdo também. E se a gente for analisar os gols que o Gustavo fez, a maioria deles foi com a assistência do Edinho. Edinho tem cinco assistências na competição. O Edinho mesmo não tem uma boa estatura, mas ele tem um porte físico muito bom. E na maioria das vezes, nas jogadas, ele ganha no corpo dos adversários e sempre auxiliando o Gustavo, que dentro da área não procura desperdiçar e faz o gol. Então não só o Gustavo, como o próprio Edinho e o próprio Fortaleza estão vivendo um bom momento. E parabéns para o Fortaleza, por mais uma vitória em casa e cada vez mais líder na competição. E parabéns para a torcida do Fortaleza, que foram 40 mil torcedores ao Arena incentivar uma equipe que está muito bem na competição e junto com esse apoio da torcida, com certeza vai muito longe dentro do Campeonato Brasileiro. E amanhã o Fortaleza já volta a campo, joga contra o Viranova. Jogo difícil para o Fortaleza. Mais um, né? Bom, tem promoção, minha gente. Se você é torcedor apaixonado, não pode ficar de fora da promoção. Meu time, minha paixão. Ganhe brindes oficiais do seu clube, tanto de Ceará, Fortaleza ou Ferroviário. O Fábio Nascimento acertou a pergunta lá no Futebolês da Tribuna Band News FM e levou para casa a camisa do Fortaleza alusiva à seleção brasileira. Essa que o Fortaleza jogou no último sábado. Então você pode ganhar. Eu lembro que esses dias a gente vai sortear a camisa de goleiro do Ceará, a camisa do Everson. É espetacular essa promoção. Seguinte, fica atento aí, tá? Pergunta de hoje é a seguinte. Contra quem foi a última vitória do Ceará na Série B de 2015? Lisca está voltando ao clube e ele ajudou o Ceará a se safar do rebaixamento. Liga agora mesmo, 3230-0200. O primeiro que acertar já leva o prêmio, tá? Brinde oficial do seu clube de coração. Liga agora mesmo, 3230-0200. E a gente divulga o nome do ganador da promoção aqui, lá no Futebolês, na Tribuna Band News FM. Promoção, meu time e minha paixão, participe. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do Ceará para trazer mais repercussão da troca de técnico. O Jorginho não fica. Lisca está chegando. É daqui a pouco. Tem gente que chama de lençol, chapéu. O cearense fala banho de cuia. Para alguns, um chute forte é só um chute forte. Para o cearense, é uma chibatada e geralmente um bicudo. O drible por entre as pernas é caneta. Para o cearense, é debaixo da saia. Porque o cearense tem um jeito único de torcer. Ninguém lota estádios como a gente. E é por isso que o nosso futebol merece todo o apoio. Em 2018, o sistema Jangadeiro vai ser o grande parceiro do futebol cearense. Vamos acompanhar os clubes de perto, fortalecer os programas de sócio-torcedor e transmitir a Copa do Nordeste com exclusividade. Para o nosso futebol chegar ainda mais forte, o sistema Jangadeiro vai chegar junto, como um zagueiro que chega firme na cobertura. Ou melhor, como um zagueiro que chega rasgando. Futebolês, o nosso jeito de torcer. Uma realização do sistema Jangadeiro. Olá, muito bom dia. Você está acompanhando aí o seu programa. E nós estamos anunciando para meio dia e dez a nossa presença no Barra Pesada. Aqui no Ancuri, a polícia está trabalhando em um duplo homicídio. É isso mesmo. Duas pessoas foram assassinadas agora há pouco. Uma delas permanece aqui dentro de um mercadinho. Ela encontrou o espaço aberto, estava fugindo dos atiradores, mas foi alcançada e aqui morreu. A outra pessoa foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A viatura de combate à incêndio do Corpo de Bombeiros teve que reabastecer o caminhão tanque exatamente para depelar as chamas em um ônibus do transporte coletivo. É meio-dia e dez, o Barra começa. No Tribuna do Ceará temos mais que curtidores. Temos comentaristas, palteiros, críticos e apoiadores. Porque tudo o que fazemos é parte de uma grande conversa. A nossa notícia é a sua vida, as ruas da nossa cidade e a nossa rotina. E se tenciarem-se em todo canto, o Tribuna também está lá. Estamos em todas as redes, junto com você. Já estamos de volta, gente. Não adianta mandar a resposta no meu Instagram, tá? É pelo telefone, 3230-0200. Voltamos para falar do Ferrão. O Ferroviário conseguiu um resultado interessante, jogando fora de casa. Tubarão da Barra empatou com o Cordinho lá em Barra do Corpo por 3x3. E agora, José, o 0x0 dá para o Ferroviário? Não, não é como a Copa do Brasil, por exemplo. Aliás, a Copa do Nordeste, né? Nem a Copa do Brasil tem mais. A Copa do Nordeste que manteve o gol qualificado. Nem a Copa do Brasil tem mais. O novo empate, decisão nos pênaltis. O Ferroviário precisa vencer o que não conseguiu até agora, né? Fora de casa, o time vai bem demais. Em casa, o time não venceu ainda, né? E o Ferroviário e o Cordinho foram três jogos, três empates. Três empates. Dessa vez foram 3x3. Bom, toda sorte do mundo para o Ferrão. A gente vai estar acompanhando. Agora a gente falar de mais uma derrota do Ceará na Série A do Brasileiro. Tati Alencar. O que dizer depois de nove rodadas sem vencer? É difícil da gente falar quando a gente faz uma partida muito ruim. Um placar magro, mas outro resultado nada feliz para o time alvinegro. E se não tomou mais gol, é porque tinha Everson ali para salvar. A gente sabe que o futebol é coletivo. A gente não pode se individualizar. Ainda mais num momento como esse, em que os resultados não estão vindo. Seria muito fácil eu vir aqui e querer livrar minha cara, mas... É todo grupo, todo grupo precisa melhorar. Na arquibancada, as faixas viradas para baixo já mostravam que satisfação estava passando longe da torcida alvinegra antes mesmo do jogo começar. Pedir desculpas à torcida, pois eles mereciam um presente de aniversário de 104 anos melhor. A coisa ficou pior aos 17 minutos. Dessa vez, não deu para o Everson, não. Com o passe de Rafael Sobbs, Bruno Silva cruzou para o Sassá entrar no gol com bola e tudo. Só no segundo tempo, as chances reais do alvinegro finalmente vieram. Mas, dessa vez, foi o goleiro Fábio que não deu chance alguma de gol. Aos 31 minutos, Romário tentou e, mais uma vez, Fábio não deixou. Mais uma vez, não rolou. O time alvinegro começa a embalar uma sequência nada feliz. É a quarta derrota consecutiva, a sexta no campeonato brasileiro. E a situação do alvinegro na Série A vai se complicando ainda mais. O brasileiro é muito longo e muito qualificado. Você vê que você sai de um cruzeiro, você vai pegar o Botafogo lá que ganhou do Vasco, na casa do Vasco. Então, não tem facilidade. Por isso, a gente precisa realmente qualificar o nosso grupo. E essa era uma necessidade que eu sabia. Embora o Ceará não esteja bem na tabela, a gente sabe como serão esses jogos todos. A gente respeita todo mundo exatamente por isso. E eu sempre prego uma boa dose de humildade. Daqui para frente, não se sabe o que vai acontecer. Mas o que aconteceu já deixou marcas nada felizes no torcedor alvinegro. Bom, e essa derrota culminou, como nós já falamos, na... Não é que uma demissão. O Jorginho pediu para sair, né? Pediu para sair. E todo mundo ligando aqui, porque lá no Vasco o Zé Ricardo foi demitido. Então, possivelmente, o Jorginho pode estar voltando ao Vasco da Gama. A verdade é que o Ceará deve estar acertando com o Lista. O Jorginho passou, gente, dez dias. Dez dias. O aproveitamento do Jorginho, sabe quanto foi? Zero. Zero. Nenhum. Inacreditável. Não conquistou nenhum ponto. O Jorginho conseguiu. Teve o feito de piorar um time que já não estava jogando bem, né, Sérgio? É, infelizmente, o Jorginho e ele próprio falou que vinha acompanhando alguns jogos do Ceará. Tinha visto alguns vídeos do Ceará. Mas, pelo visto, ele não viu. Porque se ele tivesse visto, ele teria, quando foi procurado, não, eu vou. Agora, tem que levar. Ele já tem uma lista de contratações, de reforços para apresentar para o Robson. Aí veio, tentou com o que tinha no grupo, não deu certo. Ficou à frente da equipe. Três jogos, três derrotas. Eu imaginava que ele fosse suportar os seis jogos. Sérgio, desculpa, só te interromper. Hoje as notícias vão chegando. O Danilo Queiroz está vendo a gente, nosso repórter. O Lisca, sim, é técnico do Ceará, vai se juntar à delegação do Rio de Janeiro. Então, já dirige ou, pelo menos, assiste ao jogo contra o Botafogo. O perfil do Lisca é de chegar e assumir. De chegar e assumir. Então, o Danilo Queiroz já confirmou essa notícia para a gente agora. O próprio Lisca falou para ele. O Ceará ainda não confirmou, tá? Agora, em termos de formação tática, o Lisca costuma montar seus times na formação mais parecida com a que o Chamusca fazia, né? Com dois volantes na entrada da área, uma linha de três e um setravante. Porque time de 2015, o Ceará era assim. O time do Náutico, que foi o primeiro grande trabalho dele de repercussão, jogava dessa forma. Depois, no Ceará, em 2016, ele tinha dois setravantes, que era Bio e Rafael. Ele mudou. Passou a jogar com duas linhas de quatro e os dois atacantes lá na frente. Porque até a gente via aquele de ontem, não sei se você lembra, o volante que era do Paysadu jogando aberto lá direito. O Richard jogava aberto lá direito. E a verdade é que o time, mesmo ter sido o primeiro colocado no grupo dele na Copa do Nordeste, é eliminado antes da semifinal do Campeonato Cearense e aí não tem como sustentar treinador com uma situação como essa do Lisca daquela de 2016. Mas é um cara que vai ter que chegar e o gás novo só funciona para duas, três rodadas. Aquela história da motivação, nove jogos é uma coisa. Nove jogos e teve dez e quinze dias de treinamento. Exatamente. Lisca chegou, o Marcelo Cabo caiu. Ele vai ter um pouquinho, né, cara? Ele passou dez dias. Vai ter a parada para a Copa. Mas antes disso tem três jogos, né? É, não, antes disso tem três jogos. E há três jogos. Botafogo fora, Palmeiras aqui e Atlético Mineiro fora, né? É muito complicado, é muito complicado e vamos ver o que... O momento do Ceará é aquele controle de danos. É ver o que dá para ajeitar, para parar tudo, começar do zero. Bom, a gente vai prolongar essa conversa lá na rádio. O tempo é que é mais curto na rádio, a gente tem uma hora, então o Sérgio vai falar mais, o Caio também. As nossas redes sociais, nos siga, tem conteúdo especial tanto no Face, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Sempre um abraço, galera. Hoje, mais uma vez, batemos recorde de audiência na nossa live no Facebook. É sempre muito bom tê-los também no Facebook e aqui na tela da TV Jangadeiro. Às cinco a gente se reencontra na Tribuna Band News FM. A gente vai divulgar o nome do ganhador da promoção, né? Lá na tribuna. E lá já lançar uma outra promoção. Eu lembro que lá tem a camisa oficial, tá? Tanto Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Hoje. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.